Música Picho de estimação é a grande paixão de muita gente E foi pensando nesse público que a Baladeira Inovações e o Rio Mar Recife Trouxeram aqui para o estacionamento do shopping o La Fora Pet Park, o primeiro pet park do Brasil Que reúne uma série de serviços relacionados aos bichinhos de estimação e muita diversão para eles Música A gente conversa agora com o Daniele Alinsky, que é a gerente de marketing do Rio Mar Recife E vai contar para a gente como foi essa ideia de trazer o La Fora Pet Park para cá O primeiro La Fora Food Park foi em 2015, foi um sucesso Era família, criança e queriam até levar os cachorrinhos Mas como era uma área fechada de alimentação, não podia E a gente percebe que as pessoas querem sair com seus pets Mas não tem tantas opções, além de parques, praias Mas ambientes que tem entretenimento feito para eles, não tem Então a gente pensou junto em parceria, o Rio Mar Recife, em parceria com a Baladeira De criar esse espaço, espaço de entretenimento, de serviço e até de adoção de animais Provas, campeonato, desfile, então assim, bem completo para o entretenimento do pet Aí é bacana, vem a família toda Música A gente está agora com o Alex Façanha Ele que é da Baladeira Inovações lá de Fortaleza Que trouxe o La Fora Pet Park aqui para Recife Alex, conta para a gente como é que o pet park funciona É um grande encontro das pessoas que queriam entrar no La Fora Food Park A gente não permitiu o acesso de cães e gatos E a ideia foi fazer um parque voltado para esse público Então é um parque todo voltado com a temática pet Que a gente tem desde o pet place, adoção, lojas e serviços voltados para eles E montamos uma praça de alimentação anexa Para poder atender também aos donos dos cães e gatos Que querem lanchar sem precisar sair, virando uma área pet friendly Então temos adoções, desfiles, pet place Uma área de convivência bem grande, são quase 2 mil metros quadrados Que recebe essa turma toda para se divertir Que recebe essa turma toda para se divertir